O atleta é Felipe Burilli. A competição que deu a ele a medalha de ouro aconteceu em São Paulo de 23 a 27 de novembro. Eu lutei o campeonato mundial da CBJJE, onde eu fiquei campeão na categoria faixa marrom até 58 quilos. Então mais um título aqui para Pato Branco, eu acho muito importante a gente destacar que a gente tem vários atletas de várias modalidades e a gente está trabalhando para sempre levar o nome da cidade. A luta foi com um atleta do norte do país, de Sergipe. O nome dele é Sinivaldo. É a primeira vez que eu lutei a final com ele. E sempre quando a gente vai competir com um atleta novo, é uma expectativa nova. Como a gente não conhece como a pessoa luta, então a gente tem que se preparar ao máximo para não errar. Este foi o segundo título mundial de Jiu-Jitsu na faixa marrom. E o atleta e professor da modalidade também foi graduado faixa preta. Vendo desde os meus 19 anos, desde 2012, esse ano eu fui graduado a faixa preta lá no pódio pelo meu professor Alexandre Teixeira Araújo. Foi uma conquista também, tanto com o mundial, a minha faixa e ainda mais que foi o meu aniversário. Então foi um presente em duplo. A partir de agora, Felipe vai concentrar nas competições da mais recente graduação, a faixa preta. Vai ter um campeonato próximo em fevereiro, sul brasileiro. Vai ser lá em Florianópolis. Então eu já estou com a expectativa de competir na nova faixa. Então o trabalho continua, a gente não pode parar. Então a gente está continuando treinando. Eu estava treinando agora no meio dia para chegar em fevereiro e estar preparado para a nova faixa. Boa! Tem casa! Muito, 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 muito.